Fala, fala meu povo! Estamos chegando aqui no bancário que hoje vai ter sessão de rua. Com os melhores de Brasília. Já está aqui na função, meu maninho André William. Só no aquecimento. E aí, bom dia, beleza? De boa, velho? Você está tranquilo, velho? De boa, dando uma aquecidinha legal aí. Começar bem o dia. Maneiro, velho. É isso aí, galera. Vamos esperar chegar o resto do pessoal que vai colar com a gente. Molocop, Ariano e Yuri, porque hoje vai render, velho. Vai render demais. O sol está meio fraquinho, está escondido. Mas não chove, não. Vamos lá. E aí, maninho? Só de boa, velho? Tchau, tchau. Só de boa, velho? Só de boa aça, mano. E aí, Andrazinho? Ok, chegou a marreta. Não é o que a gente fala, né? Bora, bora. Como é que você está? Tá tudo bom? Ok, chegou a marreta. Bora, bora. Como é que você está? Tá tudo bom? Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, mané, tá na hora de ir embora. Vamos lá. Galera, comecei... Eita! Vamos lá. Vamos lá. Bora nessa. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Spider-Man. Vamos lá. 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 Valeu, viu? Foi muito bem. Puta! Só mais? Vai lá, vai lá, vai lá. Tô! É... Poimão é muito socado. Boa, velho! Não sei nem pra quê só, ele do nada. Valeu, velho! Valeu, velho! Style! Poxa, hein, caramba. Foi mal, mano. Mano, velho. Não é que o bicho voltou? Segurança ali foi mó brother, velho. Deixou ele tentar ali rapidinho pra acertar. Três tentativas, acerto, velho. Irado. O cano, velho, fica absurdamente gigante na imagem, né, velho? Achei muito da hora. Uma coisinha rapidinha, estamos trabalhando aí. Acho que é um dos caras de comércio, velho. Não, mas eu não tô estimulando nada. Ah, é sempre assim, cara. Você não pode falar com esses caras, né? Putz, tem que chamar a polícia. Porra, cara, a gente tá falando aqui com você numa boa. O cara, a gente tá falando aqui comércio, gente passando, gente saindo. Sim, mas você não tá vendo que a gente não tá esperando passar. Mas eu vou chamar a polícia. Chama lá então, velho. Vou chamar a polícia, tá bom? Cacete. Porra, mas tá faltando educação aí, velho. É, meus amigos, não tá fácil andar hoje. Todo canto que a gente vai, alguém para, pede pra gente sair. Alguns são grossos, alguns são mais de boa. Tá difícil, velho. Tá difícil. Essa missão de rua aí não é moleza, não. A gente resolveu agora colar uns picos que é garantido que a gente não vai ser quicado, né? A gente veio aqui nessa rubana, que clássica de Brasília. E aí vamos ver se rende alguma coisa. Se rende aí a gente tenta colar em outro canto, senão a gente vai ficar por aqui mesmo. Mas, mano, chega, velho. Os caras não deixam a gente andar, velho. Como assim? Aí, ó. Meu marido. Foi quase de segunda. Só copo em bloco. O cara rende muito fácil, velho. De terceira. Agora você vai correr. Naturalmente. Um gradinho, acho que sai, velho. Nossa, velho. Que susto. Tudo bem que eu segurei? Tu foi com o bagulho encaixado aqui assim, ó. Marcelo Formiga. Tô quase de branco. Tudo bem que eu segurei o pé, velho. Caralho! 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 Vai, Yuri! Caralho! Caralho! Boa, homem! Valeu, valeu, registros. Já rendeu uma, hein? Caralho! E o pior que eu falei, pra não rir o back to back, com certeza que eu ia errar, aí eu vou e acerto, quando não tá filmando. Por isso que eu falei back to back. Mas tu parou de gravar? Parei, parei. Foi por isso que acertou. Mano, foi o segundo que o bicho entrou, véi. Como assim, véi? Irado, mano. Ah, eu ganhei a pô, né? Tá abalendo. Ah, abalendo demais. Nossa. Nossa, Yuri. Nossa. Que não, o que, véi? Uh, uh, uh. Tá valendo? Oxi, tava valendo, era o outro. É isso aí, nosso rolê de hoje. Foi difícil andar aí na parte da tarde, né? A gente foi expulso de vários picos. Mas na hora que a gente estacionou aqui, véi, o rolê comeu quente, véi. Então é isso aí, meu povo. Se você não é inscrito no canal, véi, já dá a força aí, se inscreve, porque toda semana tem conteúdo irado. E, mano, já deixa o like, véi. Espero vocês no próximo vídeo, valeu? Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto